Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. As Forças Armadas do Brasil participam de missões de paz das Nações Unidas em mais de 30 países. São 1.300 militares brasileiros que ajudam a levar a paz a outros povos. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, fala sobre a colaboração com a ONU. Hoje o Brasil tem missões de paz sempre sob a égide da ONU, é bom lembrar isso, porque é o grande guarda-chuva, digamos assim, voltado para a paz, levar a paz a outras regiões do mundo, em aproximadamente 30 países. E nós temos 1.300 militares que estão participando dessas forças de paz. As duas principais, uma já é de conhecimento geral, que é do Haiti, nós estamos lá há 12 anos. E no meu modo de entender, vencidas as eleições, reconquistada a estabilidade, é hora de atendermos a outros pedidos, porque o Brasil tem muita competência em força de paz. E por isso nós temos mais de 15 pedidos para que a gente venha integrar a força de paz da ONU em outros lugares do mundo. A segunda é extremamente importante. Saibam vocês que o Brasil hoje está no Oriente Médio e coordena a única força de paz marítima do mundo com sete países nas águas do Líbano, assegurando, portanto, a paz no Oriente Médio tão conturbado e onde, infelizmente, tantos conflitos existem. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe seu nome, a cidade onde mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho